Mas o hospital, evidentemente, não poderia jamais contratar um médico através do sistema de terceirização ou enfermeiro. Então, o que o sistema atual estabelece? Que nas atividades ligadas ao objeto social do empregador, o objeto principal, o serviço que ele visa prestar, não pode haver terceirização. Então, uma empresa de engenharia não pode terceirizar serviços de engenheiros ou de desenhistas ou pedreiros numa construtora, por exemplo, não pode ser terceirizado e assim por diante. E aquelas atividades secundárias, que não têm a ver exatamente com o objeto, pode. Como é que funciona a situação da responsabilidade? Isso, qual é a diferença entre a solidária e a subsidiária? Certo. O que existe hoje é a responsabilidade subsidiária. Significa que se o devedor principal, que é o empregador, não puder satisfazer aquele débito, será acionado, então, após o chamado benefício da ordem, ou de ordem, que é a obrigação do credor de executar primeiro o principal, será chamado, então, o responsável subsidiário. Ou seja, primeiro o empregado da prestadora acionará, executará a condenação contra a prestadora. E não havendo, que é a sua empregadora, e não havendo meios para execução, ele se voltará, então, para o subsidiário, que é o tomador. Claro, numa situação dessas, como o doutor André disse, é importante que, desde logo, figurem na ação, no polo passivo, como réus, ambas as empresas, tanto a prestadora quanto a tomadora. Essa questão da solidariedade ou subsidiariedade, na verdade, afeta a execução. Quem será executado primeiro? Na solidariedade, benefício de ordem. Primeiro eu vou executar o responsável principal, que é o prestador, o empregador. Subsidiariedade. A subsidiariedade, perdão. E depois, irei, então, no tomador do serviço. E na solidariedade, o trabalhador tem à sua disposição a possibilidade de executar um ou outro, a sua escolha. Então, se ele entender que existe mais celeridade numa execução contra o tomador do serviço, executa contra o tomador, porque ele já tem a sentença contra ambos. Se entender que a contra o prestador, executa contra o prestador. Então, na verdade, o processo necessariamente se dá contra ambas as empresas, prestadora e tomadora, e a diferença se dá, ao final, em relação à necessidade ou não de uma ordem na execução. Mas eu queria chamar a atenção para os aspectos que me parecem, assim, mais relevantes nessa questão do projeto. Primeiramente, hoje em dia nós temos uma garantia ilimitada, dada pelo tomador do serviço, desde que ele figure na ação como réu, no caso de inadimplência por parte do prestador. Essa lei, ela estabelece para o prestador a obrigatoriedade de apresentação de uma garantia até 250 mil. Quem milita na Justiça do Trabalho sabe que é muito fácil do empregador ter uma coordenação de 250 mil. Ou por um dano moral, natureza acidentária, enfim, uma situação de exposição à periculosidade, equiparações, num contrato com mais de cinco anos, facilmente se pode chegar a esse montante. Significa que uma empresa com um grande número de trabalhadores e com uma garantia de 250 mil não está garantindo absolutamente nada. Então, obrigatoriamente, deve-se preservar a responsabilidade do tomador, porque o prestador de serviços, tendo lá numa aplicação como garantia 250 mil, ele não está garantindo créditos hipotéticos futuros que possam resultar daquela série de contratos de emprego que ele estabelece para prestar o seu serviço. Mesmo que ele tenha cinco ou seis empregados, 250 mil não seria uma garantia séria. É como um cheque calção. É, mas não seria sério. O segundo problema que eu vejo, assim, muito grave é a questão da isonomia. Nós temos um princípio constitucional da igualdade que garante que todo trabalhador e todas as pessoas, dentro de uma determinada situação fática equivalente, terão um tratamento jurídico também equivalente. Esse processo, esse projeto, ele estabelece que, independentemente do tomador ter nos seus quadros trabalhadores executando a mesma tarefa, ele poderá fazer uma contratação através do prestador de serviços, obtendo a contribuição de trabalhadores do prestador que podem, eventualmente, ganhar menos do que seus próprios empregados. Significa que eu posso ter na empresa um porteiro, meu, empregado, e precisando de um outro porteiro, eu contrato através de uma prestadora e eles conviverão ali dentro daquela guarita, um num portão, outro em outro, um ganhando 3 mil reais ou 2 mil, o outro ganhando salário mínimo. Contratos de trabalho diferentes e... Formalmente diferentes. Um com o prestador e outro diretamente com o tomador de serviço. Mas com a perspectiva de diferença de tratamento, porque o contrato prevê justamente isso, que não há obrigatoriedade de isonomia se é entre os empregados do contratante, da terceirizada, e os empregados da própria terceirizada. Ora, não é preciso ser jurista para saber que isso rompe com o importante princípio de igualdade. Qualquer cidadão, diante dessa, confrontado com essa possibilidade, vai dizer, não, mas se eles fazem o mesmo trabalho no mesmo lugar, beneficiando o mesmo tomador, eles devem ter as mesmas vantagens e o projeto não contempla isso. Então, me parece que o principal problema do projeto é a quebra da isonomia e o fato de restringir a garantia dos trabalhadores e das prestadoras a um valor insignificante de 250 mil. Além do fato de impedir que os trabalhadores se integrem à área produtiva, porque é importante que ele esteja empregado no estabelecimento onde ele presta o seu serviço, de modo que se integra os demais trabalhadores numa coletividade. De forma igualitária e que seja valorizado. Na medida que nós temos o trabalhador classe A, o trabalhador classe B fazendo a mesma coisa, alguma coisa está errada. A gente volta a falar sobre esse assunto depois do intervalo, não saia daí. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, que trata sobre a terceirização do trabalho com a participação do presidente da Regional Gaúcha da Centra Única dos Trabalhadores, Claudir Nespolo, do Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Raimar Machado e do Vice-Presidente Jurídico da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, André Jobim de Azevedo. Antes de retomarmos o debate aqui no estúdio, vamos acompanhar a opinião de outros dois especialistas no tema. Nós temos a avaliação de que esse PL pode representar uma modificação de toda a estrutura de trabalho que nós temos tentado construir no Brasil há décadas. Por quê? Porque a terceirização é um instrumento para precarizar, para tirar direito dos trabalhadores. Ao fim e ao cabo, ele é um instrumento para pagar um valor menor aos trabalhadores e preservar o lucro ou os rendimentos da empresa ou do empregador. Então, os juízes do trabalho, por meio das suas associações, acham que esse PL deve ser integralmente rejeitado. Há uma regulamentação legal estabelecida há muitos anos sobre a matéria e ela é clara. O que acontece? Há uma insurgência dos tomadores de serviço contra essa regulamentação. E o discurso é que não há regulamentação, não há regulamentação em que sentido? No sentido que eles querem. Efetivamente, nesse sentido não há. E caso ocorra essa regulamentação, eu não vejo sinceramente nenhum, nenhum benefício. Nem fiscal e tributário, previdenciário, como as empresas mencionam, como os defensores do projeto defendem ou argumentam. Por quê? Porque a longo prazo, com a queda da remuneração paga aos trabalhadores, todas essas arrecadações cairão consequentemente. A terceirização, ela não tem uma legislação ainda no Brasil. Então, esse projeto, ele é um projeto que tramita desde 2004, vai fazer 10 anos, discussões já aconteceram e acredito eu que nós já estamos em tempo de que seja aprovado. Há muitas críticas relacionadas ao projeto em si e, como qualquer legislação, é objeto de debates e críticas, mas é um projeto bastante importante para o Brasil. Nós já estamos em tempo de trabalharmos com uma legislação específica sobre esse tema. É uma realidade que não se pode mais desconhecer ou deixar desguarnecido no sentido de legislação. O Poder Judiciário enxerga, em termos de terceirização, obviamente é aquilo que vira problema, aquilo que vira processo trabalhista, aquilo que é litígio, ou seja, os maus exemplos ou as más situações relacionadas ao tema. Mas esse não é o conjunto da obra, esse não é o contexto da economia brasileira. Nós temos N exemplos de boas terceirizações, de boas práticas, de bons contratos entre empresas que prestam serviços e que tomam esse serviço e que não chegam ao Poder Judiciário. Concordas com essa opinião, Cláudia? De certa maneira, a terceirização poderia alocar novas vagas de emprego, preencher novas vagas ou não? Só há realmente prejuízos, segundo a primeira opinião que nós ouvimos. Esse argumento de que a terceirização aumenta a formalização, enfim, expande o emprego é um absurdo, desculpa a formulação do, enfim, do debatedor, o que a gente tem convicção é que as terceirizações nós perdemos o debate. Então, a terceirização, ela precisa ser regulamentada, essa que existe hoje, essa que já foi referida aqui, aquelas que estão na atividade do apoio. Agora, a atividade de fim de uma empresa tem que ser executada por trabalhadores efetivamente contratados. Só essa seria a alternativa para não prejudicar os trabalhadores com carteira assinada. A gente gostaria de regulamentar a terceirização de forma que quando fechasse uma convenção coletiva, vamos imaginar aqui, doutor André, uma indústria metalúrgica que tem lá 800 trabalhadores e tem 50 terceiros, que aquele acordo coletivo dos metalúrgicos, ele fosse estendido também para os trabalhadores terceirizados naquela empresa. Porque aquilo que eu referi, em média, o salário das ditadas de suporte é muito rebaixado em relação aos efetivos da empresa. Essa regulamentação a gente gostaria de fazer nas terceirizações, botar um pouco de ordem nessa coisa. Agora, veja, no bloco anterior, eu quero referir aqui um pouquinho mais de... uma evolução um pouco nossa do movimento sindical, doutor Jaimar, porque a gente mobilizou muita gente para escutar este programa. Eu já falei no início. Pouca imprensa deu importância para esse tema. Ele é desconhecido. Então, a gente andou divulgando aí para a base sindical para escutar e o nosso programa mobiliza, porque ele vai debater esse assunto. Então, este aspecto de quem é responsável pelo trabalhador terceirizado é um aspecto muito importante. Eu queria voltar rapidamente neste assunto. O doutor Jaimar explicou, assim, com uma fundamentação jurídica muito coerente. Agora, para quem, digamos assim, mais popular, que não conseguiu compreender, é exatamente o seguinte. Uma empresa que contrata um terceiro, ela tem que verificar todo mês se o terceiro, se a empresa que alugou os trabalhadores para, seja para limpeza, vigilância ou outro serviço de suporte, mensalmente verificar se ela está recolhendo o INSS, é a responsabilidade de quem contratou. Olhar lá se ela recolheu o fundo de garantia, olhar se está pagando as horas certinho. Porque o que ocorre? Se por acaso a empresa vai à falência ou a empresa encerra o contrato, é trocado por outra empresa e, por ventura, resta um passivo, os trabalhadores com uma bronca lá, porque não pagou hora extra, está diferente. Como é que funciona hoje? Como é que se pode assegurar esses direitos? Como é que hoje funciona? Hoje, esse trabalhador terceirizado, ele coloca na justiça buscar essa diferença do terceiro, o chefe dele, do patrão dele, terceiro, e ao mesmo tempo bota também como terceiro a empresa que contratou a empresa terceira. Aciona os dois ao mesmo tempo. Ao final do processo, se a empresa terceira não tiver patrimônio para cobrir aquela diferença e ele ganhar, então aquela empresa que contratou por ter sido negligente, que não cuidou, que as coisas funcionassem certinho, ela vai pagar, obviamente, a diferença. O processo, o PL 4330, ele bota as coisas não uma do lado da outra como é hoje, mas uma após a outra. Então, um trabalhador que vai buscar um direito, ele primeiro tem que acionar a empresa que contratou ele a terceira, e tu sabe que no Brasil os processos trabalhistas é 8, 10 anos, e só após, e só após ele poderá acionar o tomador que contratou a empresa terceira. Sim, mas esta é a regência do 331 hoje. Mas este é o problema. Esta é a regência do 331. Hoje coloca simultâneo aos dois. No novo formato, é um após o outro. Subsidiário? Pode colocar o nome, o apelido, o que quiser. Mas está correto. É que, na verdade, hoje, essa diferença se dá apenas para efeito de execução. O processo é contra ambos. Perfeitamente. Na execução é que há essa ordem. Na execução é um e depois o outro, mas mesmo a execução, ela é demorada. Claro. Entendeu? Até localizar patrimônio, depois acha algum patrimônio, transformar em dinheiro, pagar. Então, este é o, digamos assim, o elemento mais perverso desse negócio que usa subsidiário ou solidário. Agora, outro ponto polêmico da PL 4330 é a terceirização no serviço público. Como é que funcionaria caso a PL 4330 fosse aprovada, doutor André? Para bancos públicos, empresas públicas, fundações?